E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian, galera, é o seguinte, eu quero estar fazendo aqui um formato diferente de vídeo, coloquei aqui no fundo aí cenas do trailer do God of War Gnarok e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui também 10 imagens que foram liberadas pelo estúdio da Santa Mônica que é o estúdio que foi encarregado de estar produzindo o God of War Gnarok e que produziu o God of War do Playstation 4 assim que o trailer foi lançado na Showcase, o estúdio postou 10 imagens, cada imagem mostra um personagem incluindo um deles, o Thor, é isso então galera, então já deixa o dedo no like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e bora conferir essas imagens E aí E aí E aí Então galera, então essas foram as imagens que foram liberadas por Santa Mônica, se vocês curtiram deixa o like aí, comentem qual das imagens vocês mais curtiram Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação que eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui do God of War Gnarok no canal Até mais, até o próximo vídeo, falou, fui, muito obrigado e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aí embaixo, fui! E aí Legenda Adriana Zanotto